Rinaldo 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 Arrasado, quando começa a tocar Faz o salão pegar fogo Nevo dança sem parar As gafinhas saem gritando Coisa de enlouquecer Safondeiro, cascareiro Eita que porra, porrenta Quero ver o chão tremer Tome, que tome, que tome, que tome Bota o fole pra moer Tome, que tome, que tome, que tome Quero ver se o acontecer Tome, que tome, que tome, que tome Puxa o fole pra rasgar Tome, que tome, que tome Até o dia clarear Tome, que tome, que tome Quero ver se o acontecer Tome, que tome, que tome, que tome Bota o fole pra moer Tome, que tome, que tome Puxa o fole pra rasgar Tome, que tome, que tome Até o dia clarear Tome, que tome, que tome, que tome Botão fôlei pra moer Tome, que tome, que tome Quero ver se vou descer Tome, que tome, que tome Puxa o falei pra rasgar Tome, que tome, que tome Até o dia clarear Tome, que tome, que tome Botão fôlei pra moer Tome, que tome, que tome, que tome Quero ver se vou descer Tome, que tome, que tome, que tome Puxa o pole pra rasgar Tome, que tome, que tome, que tome Até o dia clarear Tome, que tome